No capítulo 110 de Bugos Tiedogs, a Aya tenta arrancar a espada que estava cravada no Bran. Mas o Bran fala pra ela não se preocupar, pois isso é o destino. O míssel então é disparado na cidade. O Akatagawa, o vampiro, luta contra o Aksushi, porém o anão morde o pescoço dele. E Bran fala que a Aya não tem culpa, pois não havia peso suficiente para tirar a espada. Aya então sorri, dizendo que está tudo bem, e ela se joga de um penhasco para dar o peso necessário para tirar a espada. E ela faz isso porque quer salvar o mundo, e ela se despede de Bran enquanto se joga para poder se sacrificar. Se tem gostado do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para perder nenhum vídeo, beleza? Então até o próximo vídeo e fui, falou, tchau!